Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiânia do canal FUTURANCE Bem-vindo a mais um vídeo canal Hoje eu vou mostrar para vocês uma tecla De enraizamento de estaca Da taioba, você pode fazer com a taioba E você pode fazer Com orelha de elefante E parentes dessas plantas Aqui eu tenho um Eu tirei ali Que eu estava no meu vasinho Eu tirei para adiantar o vídeo É uma com bulbo Essa eu plantei ela com bulbo E é dessa daqui Que eu vou mostrar para vocês Como que você planta De uma Se você tem uma planta dessa Uma única planta Você pode fazer duas plantas Dessa única planta Você Vai pegar a sua lâmina Vamos esterilizar aqui Nossa lâmina aqui Aí você vai fazer assim Primeiro Você vai fazer aqui Você vai cortar assim Como você pode ver Aí eu não sei se você consegue ver Mas aqui Aqui já tem uma parte A lâmpada aqui está atrapalhando Mas aqui Já tem uma parte Aqui por dentro De uma brotação Um relevo Então quando você for colher A tua muda lá Para você fazer De uma muda Você fazer duas Pela estaca Igual eu vou mostrar Você sempre olha isso aqui Se tem um relevo Que daí já é Uma outra Uma outra brotação Por que? Porque a gente vai cortar Essa folha aqui A gente vai cortar ela assim Você vai cortar ela assim Essa parte aqui Essa parte que eu cortei Ela vai se deteriorar Ela vai se deteriorar E essa parte em relevo Que está aqui Já é uma brotação Que está vindo por dentro Ela tem um alto relevo Não sei se você vai conseguir ver Olha lá Então é super fácil Você olha Se tem esse relevo Pode cortar ali E aí você vai cortar aqui Bem aqui Daí você vai usar Essa parte Como estaca E essa outra parte Você vai colocar lá No substrato Que ela não vai morrer também Por que? Porque ali Está vendo ali Esse pequeno ponto ali Esse pequeno pontinho branco Também já é Uma outra Brotação que vai sair Então é top demais Aí a gente vai cortar aqui Abaixo vai ficar com o bulbo E com essas raízes E aqui a gente vai cortar A gente vai cortar aqui Para a gente não Não cortar o dedo Daí a gente salvou Esse pequeno olho E a parte Que está em relevo Que é a parte Que vai sair a brotação Como eu falei Vou repetir Essa parte aqui Do caule Que a gente cortou Que a gente decepou Ela vai se deteriorar E essa outra parte Ela vai crescer Eu vou mostrar ali Uma que eu tenho ali Daí você vai fazer o que? Você vai só colocar lá Não precisa enterrar ela Dentro não Você vai só colocar assim Essa outra parte aqui Você vai também Vai colocar lá Por quê? Porque é uma segunda muda Que você vai ter De uma única planta Pode fazer com a orelha De elefante Com a taioba Daí você cuidando Só para não enterrar Ficou fora Nas raízes Ficou para dentro Você vai molhar Enrigar De 5 em 5 dias Ela não é exigente Ou de 4 em 4 dias Se você preferir Daí eu vou mostrar Aqui uma que eu tenho Que eu fiz Essa daqui Vou tirar ela aqui Para você ver Como que eu cortei Deixa eu pegar Aqui minha água Para nós tirar Aqui esse substrato Para mostrar para vocês Como que funciona O negócio Como é igual Eu falei lá Olha Olha onde foi decepado Foi decepado E ela já começa A crescer Uma película Porque ela está Dentro do substrato E a folha Que foi cortada Olha a folha Que foi cortada Ela se deteriorou E aquela parte Em relevo Que eu mostrei Que é aquela parte Ali dentro É essa folha nova Que saiu Olha Vou tirar aqui Para você ver Vamos rasgar ela Aqui no meio Para a gente Não estragar a planta Vamos cortar ela Aqui Olha Olha E olha lá Outro olho Que está saindo Então daqui Vai formando Os bulbos Os bulbos E vai indo E ela vai só Aumentando Usando um substrato Que possa ter Bastante matéria-prima Matéria orgânica Que você não vai ter Prejuízo Eu vou mostrar Uma outra Que eu tenho Uma menor Também decepada Olha aí Olha aí Super top A gente vai botar Ela aqui de volta Então com uma muda Uma simples muda Olha onde eu tenho Desse pequeno Vaza Nasceu até Uns tomates Aqui junto E eu tenho Uma aqui Outra também Com o bulbo Essa com maior Com o bulbo Maior Então Olha ali O tamanho Já do olho Que está saindo Olha lá Então dali Vai saindo Um bulbo E vai indo E vai Se expandindo Então é top Demais É simples E se você Usar Como eu falei Um substrato Com bastante Matéria orgânica Tipo esse Olha Você vai ter Sucesso É É assim Como eu coloquei Colocamos Essa estaca Aqui hoje Daqui Sete dias Conta de mentiroso Sete dias Você já tem Raiz nela Com sete dias Ela já tem Raiz Ela já não Morre mais Nessa Nesse esquema Que nós fizemos Aqui Então é Assim É gigantesco Assim De Top Que é Essa planta Então é mais ou menos Por aí Então se você Qualquer dúvida Que você não entendeu Ou que você Tenha pulado o vídeo A gente Deixe seu comentário Aí no canal Que a gente vai responder Com muito carinho Então hoje a gente mostrou Como você fazer a estaca De taioba Ou De Orelha de elefante Se você Tiver alguma dúvida Eu vou repetir Vou repetir Deixe seu comentário no canal Que a gente vai responder Com muito carinho Então o nosso vídeo de hoje Era isso pessoal Você que nos inscreveu no canal Se inscreva no futuro O futuro a cada milhão Segunda adiante Dê seu like Compartilha o vídeo Dê uma passada no Instagram O link fica lá na descrição E até o próximo vídeo Um grande abraço